Começamos por apresentar um voto de solidariedade com a luta das mulheres irarianas. O assassinato de Mazah Amini, de 22 anos, tida pela polícia de moralidade, gerou uma onda de protestos no Irã que desafiam o regime teocrático do país e a sua discriminação contra as mulheres. Lisboa, enquanto cidade defensora dos valores da liberdade e dos direitos humanos, não pode ficar indiferente.